Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim, amores. Me encontro aqui, ó, no Moda 100 Santa Cruz. Eu estou aqui no setor amarelo e eu vim até aqui a Renit's Jeans. Renit's Jeans, gente, que trabalha com variedades. Em shorts feminino, com aquele baratex que vocês amam. Então vamos o vídeo, vamos conferir comigo. Deixa muito like, gente, deixa seu comentário. Já compartilha com seus amigos, amigos e familiares e vamos que vamos. Olha só, gente, aqui eu estou com o Rafael, que é o proprietário. Olá, Rafael. Olá, tudo bom? Tudo bem. Ô, Rafael, e aqui os envios são para todo o Brasil? São para todo o Brasil. A gente envia por transportadora, excursões aqui dentro do Moda 100. Podem entrar em contato que a gente está fazendo essa prestação de serviço de entregas. Olha que bom, né? O pedido mínimo é de quantas peças? O pedido mínimo, a partir de R$300,00, a gente já está entregando já para excursões. E o endereço de algum box, ponto fixo, qualquer transportadora, a gente está fazendo entrega aí. Olha que bom, né? Então vamos mostrar aqui para o pessoal a novidade de vocês. Muita variedade de shorts, modelos, né? Short meia coxa, com barra virada. Eles, temos deles em volta de seis a oito modelos deles, com barrinha virada. Olha que lindo. Temos também deles os desfiados, curtinho, com bolso na frente. Temos com bolso em cargo de lado. Olha, perfeito. Acompanha o cordãozinho. Todos na Lycra, 3% elastrano. Tem vários modelos deles desfiados aí embaixo. Olha que lindo. Vários lavados com distróide, rasgadinho, pistolado. Temos também o meia coxa. Temos também o meia coxa. Tem vários modelos deles de meia coxa, de lavagem diferente. Trabalhamos também com saias. Do 36 ao 44. Olha que maravilha. Toda a mercadoria tem do 36 ao 44? Todas as mercadorias do 36 ao 44, com bastante elastano. E a forma de grade deles para a gente vender por modelo é a partir de meia grade com cinco peças. Do 36 ao 44 por modelo. Ou grade completa com dez peças, do 36 ao 44. Muito bom. Cada modelinho a gente seleciona, o cliente seleciona o modelo e a gente já vende já o que tinha com cinco peças por modelo do 36 ao 44. Olha que maravilha. E aí os valores variam para o modelo? Como é? Todos esses shortinhos desfiadinhos embaixo e os meia coxa ficam a partir de R$16 no atacado. A partir de cinco peças a gente já consegue ter esse preço já de atacado. Eles ficam nesse valor de R$16, são esse modelinho, né? É, a partir de cinco peças. Isso. A partir de cinco peças. E venda presencial na feira a gente consegue estar selecionando numeração e modelo. A partir de cinco peças eu já consegui no atacado já de R$16. Olha que maravilha, gente. Tá perfeito. Muito bom esse preço. E a saia fica de quanto? A saia fica no atacado por R$18, a saia. Olha que bom, gente. Do 36 até o 44, né? Ao 44. Do 36 até o 44. Todos os modelos com variedade de lavado diferente, com ótima qualidade, com brilho. Todos no disco, lycra, entendeu? Perfeito. Vale a pena conferir. Muito bom, gente. E esse preço melhor ainda, né? Porque dá para o pessoal lucrar muito. R$16 para atacado, gente. Shortinho. Todos esses modelinhos vocês estão vendo, né? Aqui. É isso. Esporte. Fica de apenas R$16 para atacado. A partir de cinco peças já atacado, né? Isso. E vai ter as saias que ficam de R$18. Muito bom. Isso aqui é preço de fábrica, viu? Eles são fabricação própria, né? Fabricamos já faz um bom tempo. A gente tem no cartãozinho aqui, a gente tem o Instagram já. Deixa eu focar. Vocês podem ir lá conferir no Instagram. A marca lá tem produção há mais de oito anos. A gente já fabrica, já distribuindo jeans para o Brasil todo, viu? Olha que maravilha, gente. Então, está valendo super a pena vocês entrarem em contato. Acompanhar o perfil da loja lá no Instagram também, certo? E também para quem está vindo aqui no Moda Center, vir aqui também fazer uma visita. A gente fica localizado aqui no Moda Center, na Rua A do Setor Amarelo. Entre a passagem principal do meio, entre o Amarelo e o Branco. Logo perto, acessa o Calçadão Miguel Raio. Já fica bem no finalzinho do Amarelo, né? Conhecido mais como Poeirão. Muito bom. Ele fica no final, gente. Para quem está vindo aqui, é fácil chegar. Ele vai ficar nessa Rua Larga, que é entre o Branco e o Amarelo. Então, é bem fácilzinho de chegar a ele, certo? Para sentido, quem está indo para o Calçadão Miguel Raio, passa por aqui. Então, venham aqui fazer uma visita. Ele fica no número do box, é o 94 ao 96. 94 ao 96. Bem fácilzinho de chegar até eles. Então, não percam tempo e venham até aqui eles fazerem uma visita. Ou também entrem em contato e já façam o seu pedido, né? Isso. Para vocês entrando em contato, direto no WhatsApp. Lá temos o cartão disponível toda semana, com o modelo que está saindo. Olha só, gente. Aqui está o cartãozinho, né? Ficou melhor para focar para vocês. WhatsApp de venda é 819-9274-1891. Certo? Para vocês acessarem também o Instagram da marca. O Instagram da marca é Rinit Jeans. Olha só, gente. O perfil do Instagram dele fica desse mesmo jeito. Você colocar Rinit Jeans, Rinit Jeans, que já vai encontrar lá o Instagram da marca. Aí, lembrando para vocês que eu vou deixar todos os links na descrição, viu, gente? O link do Instagram para facilitar para vocês. O link do WhatsApp, ok? Então, é isso. Já curto bastante o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve, se não é inscrito. Sejam bem-vindos e bem-vindas.